Música 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 Você não tem a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos. Por causa das coisas que fizemos, mas ele não fez nada de mal. Então disse, Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Jesus respondeu, eu afirmo a você que isso é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Música 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 do que foi apresentado aqui é ficção de sentido. Nada do que foi apresentado aqui foi criado ou foi inventado. E nada do que foi apresentado aqui é algo no que nós não acreditamos. As pessoas que encenaram das mais novas, das mais velhas, todas que estão envolvidas nós cremos que ele se entregou à cruz para que os nossos pecados fossem levados. E como esse cântico declara, o preço foi de sangue. O sangue que é amado na cruz leva os seus pecados, meu irmão e meu irmão. Se ainda existe algum pecado te prendendo, essa noite nós queremos declarar sobre a sua vida libertação. Que cada momento desse encontro possa ser finalizado a você a oportunidade de entregar o seu coração a Jesus e deixar que ele esteja rei da sua vida. Deixar que ele mude a sua história. Deixar que ele faça assim como Deus fez com o povo que estava cativo no Egito e Deus deu a ele a libertação por meio do sangue do cordeiro que foi passado no umbral das portas. Então o Espírito de morte não entrou nas casas daquele povo. Assim como ele fez há dois mil e de nove quando a foi no Capra. Quando enviou o seu filho o cordeiro santo para derramar o seu sangue na cruz. Para que as nossas vidas fossem marcadas por esse sangue e de igual modo o Espírito de morte e prisão que Deus fez não nos alcançar. Nesta noite o Senhor dá a minha oportunidade de dizer a ele que nós não queremos mais ser escravos. Que nós não queremos mais viver escravos de nada. De nenhum vício. De nenhuma vontade nossa, humana, natural, carnal. Mas nós queremos ser livres porque o preço já foi pago. Você não tem por que não ser livre. O preço pela sua vida já foi pago. Na cruz do Calvário. E ele foi pago exatamente para que você pudesse ser livre. Para que você tenha vida e vida em abundância. A cruz está vazia. E ela permanece vazia até hoje. Olha Deus! Essa é a minha arte. o final dessa história até parece um pouco triste. Mas eu quero fazer um convite a você. Assim como as pessoas elas faltaram uma expectativa no seu coração. Porque havia uma promessa. Havia uma promessa de que em três dias ele voltaria. havia uma promessa que eu descei o dia dele e mora. Havia uma promessa que eu descei o dia dele e mora. Havia uma promessa que eu descei o dia do ano. Mas a promessa ainda está valendo. Ele vai curta até a minha outra para whether vai atuar Havia uma promessa amanhã, para que essa história continue, e nós possamos juntos celebrar a ressurreição do Senhor possamos juntos celebrar aquele que vence a morte aquele que vence o pecado, aquele que vence todas as enfermidades, aquele que vence a morte e dá para nós a vida eterna e quando o sepulco está ocupado, mas esse sepulco é uma história no industry se apag adamantilize Amém. 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 Amém.